Eu estou com o Henrique Salles Jr. trazendo informações para a gente ao vivo na madrugada. Ele vai falar sobre o caso do Ministério Público que recorreu ao STJ pedindo para que Suzano e Ivon Richthofen volte ao regime semiaberto prisional. É mais um capítulo de uma longa novela, né Salles? Boa noite. É uma história que se arrasta desde o ano de 2002, quando esse crime bárbaro aconteceu aqui em São Paulo. Todo mundo recorda disso. Boa noite para você, Marcelo. Para quem nos acompanha a partir de agora aqui no SBT News na TV, desde o último dia 11 de janeiro, esse regime da Suzano e Ivon Richthofen já tinha passado do semiaberto para o aberto. Ou seja, durante um período ela passava o dia nas ruas e à noite voltava para a prisão. Passou o regime aberto, fica totalmente fora da cadeia, voltou a estudar, fazer alguns cursos, estava pleiteando inclusive voltar a trabalhar. Nós mostramos essas informações também aqui no SBT News ao longo de todos esses anos de cobertura. Então, a partir de agora, os promotores entenderam, analisaram, fizeram uma nova análise sobre essa determinação, dessa progressão de pena. No caso, eles querem que essa pena seja regredida, ela volte para o regime semiaberto, saia do aberto e volte para o aberto, voltar a passar o dia livre e dormir na prisão. Os promotores entendem que durante o julgamento desse processo, as etapas desse processo, houve algumas falhas, alguns pontos que poderiam ser aprimorados, então eles pediram uma reavaliação dessas etapas desse processo, que permitiu que a Suzane von Richthofen saísse do semiaberto para o aberto desde o dia 11 de janeiro. Então, eles pedem essa regressão de pena, na verdade. Havia uma progressão, semiaberto para o aberto, eles pedem que ela saia agora do aberto, então retorne para o semiaberto, volte a passar as noites na cadeia, cumprindo a pena pelo crime bárbaro que envolveu os pais dela no ano de 2002. O que acontece a partir de agora? O STF vai avaliar o que acontece, essa é a terceira instância desse julgamento e a partir daí tem um próximo passo, que é a corte em Brasília que vai definir se isso pode acontecer ou não, então depende de um processo que deve durar mais alguns dias em relação a essa determinação, se ela volta para esse regime semiaberto de detenção. Só para recontar um pouco do caso, o pessoal está acompanhando o SBT News na TV a partir de agora, esse crime aconteceu no dia 31 de outubro de 2002. A Suzane Von Richthofen junto com o namorado dela e o irmão do namorado entraram na casa, ela foi a facilitadora para que esses dois entrassem na casa do casal, a Marísia e o pai da Suzane Von Richthofen também, estavam dormindo na casa, ele é engenheiro, é a mãe psiquiatra, estavam dormindo, tanto o Daniel Cravinho quanto o Christian, o irmão deles entraram na casa com o facilitador da Suzane Von Richthofen e assassinaram brutalmente com golpes, com pedaços de madeira, enfim, um crime terrível que aconteceu no ano de 2002, mataram os pais da Suzane Von Richthofen e na época eles alegaram que esse crime teria acontecido porque os pais de ambas as famílias não aceitavam o relacionamento da Suzane com o Daniel e depois ficou provado que eles tentavam simular um latrocínio. Eles queriam que todo mundo entendesse que um grupo de ladrões teria entrado na casa e matado para roubar, subtrair alguns bens da casa, seria um crime de latrocínio, o que foi descartado depois com o andamento dos processos judiciais que vieram logo na sequência. Tanto a Suzane quanto o Daniel foram condenados na época a quase 40 anos de prisão, pouco mais de 39 anos de prisão, mas ao longo dos anos essa pena foi diminuindo, tanto a Suzane quanto o Daniel foram liberados, o irmão dele também foi liberado ao longo desse processo e a partir de agora a justiça vai determinar chegar à corte em Brasília e o que acontece a partir de agora, Marcelo, se a Suzane sai do regime semiaberto, sai do aberto e volta para o semiaberto, passar as noites na cadeia, o que a justiça vai determinar muito em breve. Vamos atualizando o pessoal que acompanha a gente aqui no nosso SBT News.